Hoje o rolê vai ser Aventuras, no meio do mato, com uma mochila cheia de tinta, vamos fazer uma brincadeirinha aí. Tem uns trampinhos antigos aqui, tá ligado? Eu vou subir aqui e do outro lado de lá tem uma parada meio apagada, aí vai ser lá. E hoje ela tá barata, e é isso. Eu só quero paz e curtir os momentos sem estresse, tipo para pra toar um todo com os moleque, instrumental nas caixas do sono, TWS. Vai morrer tentando, é difícil pegar o moleque. Porra, nós vive uma tchoumoa, segurança da mole, nós bicha a porra toda. Depois é badadinha, manda linhas promoção, eu gostei da curva, eu tô com saudade dos irmãos. Prata de linhas promoção, eu gostei da curva, eu tô com saudade dos irmãos.